Salve, salve, salve gatinha, salve rapaziada, tá piscando, tá gravando, firmeza total, bom dia, bom dia Mais uma chegada espetacular a São Paulo, graças a Deus, até aqui a viagem fluiu muito bem É, só que daqui pra frente que o bagulho é endoida, não é? Pô, essa viseira não tem jeito dela ficar levantada Então é isso aí, agradeço a todos vocês aí por postarem seus comentários, seguirem aí o meu canal Muito obrigado, obrigado, tamo junto, é nóis, graças a Deus aí mais um dia Levantamos com saúde e disposição e vamos pra cima Tentar resolver os nossos problemas sem prejudicar ninguém Hoje está fazendo três anos Eu sofri um acidente aqui na rodovia dos Bandeirantes, quebrei o fêmur Foi um processo doloroso, aí eu tive que fazer duas cirurgias Porque a primeira cirurgia foi colocada uma haste Foi tudo muito bem feito, só que minha constituição óssea já estava com algum problema Devido a vários fatores né A idade Sedentarismo E a formação mesmo dos ossos né Aí Deu uma necrose na cabeça do fêmur né Que É quando O osso vai se desfazendo Mas graças a Deus deu tudo certo Depois da segunda cirurgia Na verdade foi feito o que deveria ter sido feito na primeira Colocado uma prótese de fêmur Só que aí também a bacia Ficou prejudicada Tá bufando desde lá de trás Ele é filmador também que tem um suporte no capacete Nosso glorioso exército É isso aí Esse aqui é o trânsito louco do nosso dia a dia Para quem não sabe aqui é o marginal Marginal do Tietê Estamos aí sentindo o jornaleste Esco-paradores Tray Davis Xiii, moiquinho Xiii, poluição da porra, hein, tio Xiii, senhora, o barulho vem que vem Xiii, lembrando aí que estamos aproximando do carnaval Sexta-feira já começa Xiii, então vamos nos cuidar Cuidar da nossa família Vamos aí ficar de boa Tentar curtir, aproveitar ao máximo Sem extrapolar, se dirigir não beba, se beber não dirija O trânsito aqui é complicado Cansativo E o radar é novo, você viu como ele brilha O cara vem dando certo, dá lá 3 horas e não entra, porra Ai Então dia 18 agora estaremos em Sorocaba Arrancada monstra Vai ser um campeonato aí de arrancada Vamos, não sei se já tem o calendário completo É, tio, você desvia do buraco e derruba o cara da moto, é foda Aí é complicado Aí é complicado É, tio, você desvia do buraco e derruba o cara da moto É, tio, você desvia do buraco e derruba o cara da moto É, tio, você desvia do buraco e derruba o cara da moto É, tio, você desvia do buraco e derruba o cara da moto E aí, moiquinho Pocinho pra frente, aí tiozão Foda Passinho, só um pouquinho Tá no celular, né, filha da puta Foda, mano Passinho pra frente, amor Um pouquinho pra frente Aê Pua Dá pra escutar ou não dá? XJ Foda 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 Beleza? Firme? Mó guerra, né, todo dia Até que eu pariu, mano O cara é foda E a motoca? Eu vi, meu Dá pra fazer Dá pra fazer Dá pra fazer o tanque Liga pra mim lá depois E aí Foi E aí E aí E aí Ah, você vai pra direita Pra esquerda, quer dizer Pombinhas, pombinhas Sobe, sobe Barra, afunda 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 Barra, afunda